Professor Rubens, os concursos acabaram? Então, muita gente coloca essa pergunta pra mim assim com certo pavor, com certo receio, com certo medo, né? Muitas vezes porque a pessoa já estava estudando e de repente seus editais, os editais que ela esperava, ou o edital específico que ela esperava, não é publicado, ou então a pessoa está começando a pensar nessa ideia de concurso público, Olá Adiel, tudo bem? E aí a pessoa começa a pensar e aí de repente começa essa boataria, essa conversa fiada de que os concursos acabaram. Só que essa história de que os concursos acabaram, ela vem desde muito tempo, desde que eu acompanho o concurso, desde lá dos anos 90, 98, por aí, eu acompanho essa história e sempre ouço essa conversa. Então, a primeira coisa que faz com que essa bola seja levantada, a bola do final dos concursos públicos, como se fosse o final dos tempos, como se nunca mais fosse ter concurso público na vida, ou no Brasil, ou no universo, o primeiro fator, o primeiro elemento que faz com que essa bola seja levantada é a mudança de governo. Então, querendo ou não, por melhor que seja um governo ou outro, por pior que seja um governo ou outro, o que acontece é que sempre há mudanças de um governo para o outro, né? Sempre há mudanças, sempre há promessas. E aí, essa história dos concursos é sempre uma bola que é levantada. Então, essa bola da suspensão, né, ou do fim dos concursos públicos, sempre aparece no começo de alguns, no começo de alguns não, no começo de todos os novos governos, tá? E por que que acontece isso? Porque, infelizmente, o servidor público, ele é muitas vezes tomado como uma espécie de bode expiatório, como se os servidores públicos fossem, todos eles, muito milionários, muito ricos, né? E eles onerassem em muito a folha de pagamento do Estado, tá? Isso também não é verdade, isso é um mito, tá? Os funcionários públicos têm as vantagens da estabilidade, né? E sem estabilidade, não existe serviço público. Depois eu vou falar um pouco aqui sobre a estabilidade. Vou até anotar aqui a questão da estabilidade, né, que é uma questão importante pra gente falar, pra discutir, sobretudo quando a gente tem um quadro, assim, de corrupção que afeta a nossa compreensão do serviço público, tá? Então, nós temos uma visão distorcida do servidor público. Eu já fui servidor público e entendo exatamente, sei que as pessoas trabalham, trabalham muito, né, muito mais do que as pessoas julgam por aí, por fora. E aquela caricatura, aquela imagem de que o servidor público é só um paletó pendurado numa cadeira vazia, isso é mentira, isso é uma caricatura que efetivamente não tem correspondência com a realidade, tá? Mas, enfim, a primeira questão é essa, tá? Entra governo, sai governo, uma das coisas que acontecem é levantar essa bola de que os concursos públicos vão acabar e efetivamente isso nunca, nunca acontece, tá? Os concursos públicos, eles continuam acontecendo e continuam ocorrendo e com certa regularidade. Por quê? Por quê? Porque existe uma demanda que não dá pra ser disfarçada, uma demanda da própria vida. A primeira coisa que acontece é que os servidores públicos morrem. Então, há pessoas, todo ano morrem muitos servidores públicos. E as suas vagas ficam abertas. Então, há uma certa vacância por causa do falecimento dos servidores públicos. Depois, há servidores públicos que se aposentam. Todo ano tem muita gente que se aposenta. Depois, todo ano tem gente que também pede exoneração. Por um motivo ou outro, por incrível que pareça, tem servidores que pedem exoneração. Eu mesmo pedi exoneração, tá? Porque eu tive que passar a tomar conta do patrimônio da minha família. Eu não podia fazer, eu não podia concatenar as duas coisas, porque isso é proibido em lei. Exercer uma atividade administrativa e ter o cargo público. Então, eu não podia fazer isso. Então, eu pedi exoneração. Então, eu conheço gente que pediu exoneração da magistratura. Conheço gente que pediu exoneração do Ministério Público do Trabalho, que é um salário de 20, 30 mil reais. Então, todo ano tem pessoas que falecem, pessoas que se aposentam, pessoas que pedem exoneração. E também tem alguns casos de pessoas que estão demitidas, tá? Esses casos são mais raros, mas também acontecem, tá bom? Agora, agora, há desses quatro, desses quatro, tem um aqui que é o sujeito que se aposenta. Tem uma situação aqui muito peculiar. Houve uma reforma previdenciária durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Houve uma reforma previdenciária durante o governo Lula. Houve uma reforma previdenciária também recentemente, ano passado. Então, sempre que os servidores veem a proximidade de uma reforma previdenciária, o que eles fazem? Muitos que estão na Berlinda, que estão quase se aposentando, que queriam trabalhar um pouquinho mais, se aposentam antecipadamente, tá? Alguns já poderiam até ter se aposentado, já tinham o tempo de aposentadoria garantida, tá? Mas, o que acontece? Com o receio de que haja alguma mudança, eles antecipam os seus planos, os seus projetos de aposentadoria. Então, recentemente, ano passado, nós tivemos uma reforma previdenciária. Então, isso provoca uma diáspora no serviço público. Aqueles que já estavam prestes a se aposentar, que esperavam ficar mais algum tempo, com medo das perdas que podiam ter por causa da aposentadoria, eles preferem se aposentar porque não querem correr o risco, tá? De ter que trabalhar talvez mais 4, 5, 10, 15 anos, tá? Diante das novas regras previdenciárias. Então, é muito comum que isso aconteça. E isso aconteceu muito recentemente. Então, só pelo falecimento dos servidores, pela aposentadoria, e por essa diáspora provocada pela reforma previdenciária mais recente que nós tivemos, então vocês podem estar tranquilos que já há muito mais vagas do que numa situação normal. A questão mais importante agora é que nós estamos sendo assolados por essa pandemia. E a realização dos concursos públicos exige uma aglomeração. Exige que várias pessoas estejam aglomeradas dentro de uma sala, e efetivamente, efetivamente, isso atrapalha a realização dos concursos. Mas, de qualquer forma, eu ainda tenho muita esperança, as vacinas estão chegando, certo? E então, o que nós teremos muito em breve não é nada mais, nada menos do que uma demanda represada. Nós vamos ter muitas vagas, muitas vagas, prestes a serem publicadas por muitos editais. Eu não sei se isso vai acontecer daqui um mês, ou daqui um ano, tá? Ou só depois do fim da pandemia, mas nós teremos, com toda certeza do mundo, muitos editais sendo publicados. Então, eu ponho a minha mão no fogo, duas mãos no fogo, tá? Pra confirmar exatamente isso, tá? Por essa minha afirmação, de que estamos criando um represamento dessas vagas, tá? E muito em breve, muito em breve, essas vagas estarão aí disponíveis numa centena, ou talvez milhares, de editais. Editais de concursos mais simples, editais de concursos mais complexos, editais municipais, editais estaduais, editais de concursos federais, editais de todos os níveis possíveis, níveis de dificuldade, níveis de complexidade, e nos níveis dos entes federativos, tá bom? Então, não dá pra ser verdade que os concursos acabaram, tá? Então, o grosso, a maioria, o grosso das vagas, a maioria das vagas, elas sempre vêm dessas quatro situações. Servidores que morreram, servidores que se aposentaram, que se exoneraram, ou que foram demitidos, tá? E excepcionalmente, mas nem tão excepcionalmente assim, nós também temos vagas que são vagas novas, vagas oriundas de cargos novos. Então, vamos supor aqui, nós temos 2 mil fiscais de trabalho, 2 mil fiscais do trabalho no Brasil, tá? Então, mas nós temos uma demanda de serviço pra 2.500 fiscais. Então, eventualmente, se criam mais 500 vagas para além das vagas que já existiam, para além dos cargos que já existiam. Com isso, além das vagas abertas pelo falecimento, pela aposentadoria, pela exoneração e pela demissão, além dessas vagas, que são vagas que precisam ser ocupadas regularmente, reocupadas regularmente, nós também temos as vagas novas dos novos cargos que foram criados, tá? E como o Brasil é um país que, por maior que seja a crise que nós estejamos vivendo, é um país que sempre está em crescimento, tá? Então, as demandas, elas vão crescendo. Então, é muito difícil uma situação em que cargos sejam extintos. No início desse governo, houve uma extinção de cargos, mas era, por exemplo, o cargo de datilógrafo, tá? E outros cargos dessa natureza, que eram cargos obsoletos, que já não eram mais ocupados por ninguém, porque a informática, a computação, enfim, o avanço tecnológico superou a necessidade desses cargos que foram extintos, tá bom? Então, nós também temos, portanto, é importante repetir aqui isso, né? Além das vagas abertas, além da vacância, portanto, decorrente do falecimento, da aposentadoria, da exoneração e da demissão, nós temos, muitas vezes, cargos novos que são criados justamente por causa de uma demanda interna do próprio órgão, tá? Então, o Ministério, se tem aqui os fiscais do trabalho, por exemplo, então, o Ministério do Trabalho tem uma pressão interna pra ter mais fiscais. O Ministério Público do Trabalho, os tribunais, né, tem uma pressão interna pra ter mais técnicos, pra ter mais analistas, pra ter mais juízes, tá bem? Pra ter mais oficiais de justiça, tá? Então, existe uma demanda interna dos próprios órgãos que exigem, exigem do Poder Público, né, do Legislativo, no caso, a criação de mais cargos, tá? Então, de novo, mais um motivo pra que você não se iluda com essa história de que os concursos acabaram. De fato, o que mais está agora, nesse momento, digamos, atrapalhando a vida do candidato, né, ou do concurseiro, do concursando, é o fato de que nós não podemos nos reunir em salas das escolas nas quais a gente realiza as provas, as provas de concurso. Então, certamente, isso é um dos aspectos mais relevantes, tá bom? Agora, veja só, então, como eu disse, né, o mundo vai mudando, novas demandas vão surgindo, a população vai crescendo, e essa existe, portanto, essa pressão interna pela criação de novos postos, novos cargos, novas vagas, tá? Então, vocês se preparem, preparem-se com antecipação, porque quando essa pandemia passar, tá bem? Quando essa pandemia passar, nós teremos, com toda a certeza do mundo, aí uma enxurrada de editais publicados e uma enxurrada de vagas disponíveis, tá? Então, vocês não podem dar bobeira.